Olá a todos! Oi meus amores, sejam bem-vindos ao Cinergia, um quadro da DEC TV voltado especialmente para os jovens. Na verdade hoje eu invadi esse quadro de jovens para ter uma conversa com um grupo de jovens muito especial, muito legal, que é o grupo ELO, eles pertencem à Assembleia de Deus Caratinga, eles são aqui do Templo Central. E hoje nós vamos saber um pouquinho sobre o grupo ELO, esses jovens vêm fazendo um trabalho maravilhoso com os jovens e eles também têm um trabalho de louvor, um grupo de louvor, vamos saber mais detalhes. E é uma honra, né gente? Eu estou aqui no meio de quatro jovens lindos, quatro jovens lindos, Ana Lídia, a Bárbara, o Regne e o Samuel. Vocês querem falar oi, né? Porque o quadro tem que ser pra vocês, né? Eu que estou invadindo aqui. Meninos, cumprimentem o pessoal, que o quadro pertence a vocês. Oi gente! Paz do Senhor pra todo mundo. Fala galera! Bom dia pessoal! Pessoal, pra começar, né? Essa entrevista, esse quadro, a primeira coisa que nós temos que saber, e eu vou perguntar pro Samuel, vou começar ali, Samuel, o que é exatamente o ELO? O que é o grupo ELO? Conta pra gente, conta pro pessoal. Eu acho que a resposta mais apropriada, entre tantos possíveis, seria que o ELO é uma família. É um grupo, sim, de jovens, mas é principalmente um lugar onde nós aprendemos a ser família, a crescer como família. Nós nos ajudamos, a gente está ali junto, batalhando não só pelos nossos interesses pessoais, mas coletivos, como igreja, como corpo de Cristo, como denominação. Uma unidade. É, o exercício da unidade, é ali que a gente aprende ele, pra gente poder levar pra igreja, e pra nossa cidade, pra igreja, num contexto geral. É o ID, né Samuel? É o início do nosso ID. É o início, né? É muito lindo o trabalho de vocês, né? E eu espero que a gente possa passar um pouco pro pessoal, pra eles saberem um pouquinho o que vocês fazem. Eu quero fazer outra pergunta, pra Bárbara. E, gente, vai ser assim, nós vamos conversar, falar o que é o ELO, falar dos projetos, mas também vai ter louvor, tá? Bárbara, conta pra nós. Como é o trabalho do grupo de louvor no ELO? Então, a gente entende que a gente não foi chamado pra fazer música, né? A gente sabe que Deus nos deu um dom de tocar, de cantar, mas esse dom não é simplesmente pra gente se juntar e compor músicas ao subir no pulpo e cantar. A gente entende que nós somos chamados pra glorificar o nome de Deus. Então, é uma vida de adoração, um estilo de vida de adoração. E dentro do grupo de louvor do ELO é muito ensinado isso pra nós, que a gente precisa conhecer o Senhor, né? Como que a gente vai adorar alguém que a gente não conhece? Não tem como. Não tem como, né? Então, semanalmente a gente tem discipulado, a gente chama de discipulado, é um encontro com toda a equipe, a gente discute a Bíblia, a gente aprende sobre a palavra de Deus, compartilha o que Deus tem falado com a gente, e a gente cresce espiritualmente, né? Pra que a gente possa subir no púlpito e levar a igreja a um lugar que a gente já esteve, né? Apresentar um Deus que a gente já conheceu. Levar uma profunda adoração mesmo, né? Através do louvor, né? É muito lindo. Então, vamos cantar uma, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Eu sei que vocês prepararam. Sua morte naquela cruz O véu rasgado foi Nos inventou e salvou pra viver Uma vida de comunhão Hoje alegres estamos Em Tua presença, Senhor Vivendo em graça e misericórdia A Ti nós vendemos vovô Senhor, eu quero Te agradecer Pois me deixa vida sem merecer E eu te amo a Ti para adorar Pois o ato me alcançou Com Suas mãos me libertou Seu sangue derramado foi Nos tirou da escuridão Agradecemos que por amor Nos enviou o Consolador Seu sangue derramado foi Nos tirou da escuridão Agradecemos que por amor Nos enviou o Consolador Nos enviou o Consolador Senhor, eu quero Te agradecer Nos enviou o Consolador Nos enviou o Consolador Nos enviou o Consolador Pois o ato me alcançou Eu quero perguntar Você vem gravando essas músicas Nesses últimos dois anos E qual a intenção? Olha, a intenção realmente é deixar um legado A gente, há um tempo atrás Até antes de começar a gravar A gente conversava muito sobre o que a gente está deixando Tanto para essa geração Tanto para essa geração agora Tanto para a geração que vai vir Eu não lembro se eu estava conversando com o Samuel uma vez E eu dei o exemplo de, por exemplo, daqui uns anos Quando eu tiver meu filho Qual o legado que eu vou deixar para ele O que eu vou poder mostrar para ele Olha, o que a gente fez na época E o segundo, que é uma coisa minha Que eu acho que é muito bacana A gente cantar letras que a gente mesmo escreveu Não que seja errado Ou algo do tipo A gente cantar músicas de outros cantores Mas é muito bacana a gente ter essa unidade É muito bom quando a gente junta Para compor essas músicas Todas com Bíblias abertas Vocês compõem juntos? Todos juntos Sempre com todo mundo com Bíblia aberta Então a gente sempre busca na Bíblia Então nenhuma música dessa surgiu do nada Então é realmente assim O ponto principal é o legado que a gente está deixando Todas são embasadas na palavra Esses embasados, vem, porque vocês estão orando Então tem inspiração para o Espírito É muito lindo e continuando agora Eu quero saber um pouquinho da Lídia Além de cantar, nos trabalhos dos jovens Vocês também cantam, vão, participam em outras igrejas Vocês também fazem parte do Ministério de Louvor da Sede? Sim, nós fazemos parte do Ministério de Louvor da Sede Juntamente com os instrumentistas O orquestro que você fala Sim, isso também é Tanto a base, né? Que às vezes são as pessoas do ELO também Nós atuamos nos cultos E uma coisa que nós, assim, é sempre muito falado e muito frisado no ELO É que nós não temos que participar de um grupo específico Não, nós não podemos participar só do ELO O principal é a gente servir a igreja, né? E ser igreja Então, sim, nós participamos do Ministério de Louvor Deixa bem claro, gente O ELO tem o louvor deles, né? O Ministério ELO como grupo musical Mas eles também fazem parte do Ministério de Louvor aqui da Sede Também são ministros de louvores aqui da Sede No tempo central E isso é bom deixar que às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Sim, é verdade E o Ministério ELO também desenvolve o trabalho com jovens E eu queria perguntar a partir de quantos anos, assim Não, agora saiu do, né? Tem um departamento infantil Aí tem lá o que fica lá no meio Que pré-adolescente, adolescente Mas com quantos anos realmente, assim Olha, agora vai para o Ministério ELO Somos jovens Quem vai pode, qual que é? Vai lá, Samuel Fala, Samuel Então, a gente trabalha com a média de 13 a 14 anos A gente tem um departamento infantil muito bom Muito bem estruturado aqui na igreja E ele tem preparado essas crianças Elas estão chegando cada vez mais maduras E a gente está absorvendo elas nessa fase dos 13, 14 anos Tem ali um limbo de 10 a 13 anos Que está começando um projeto novo Para essa galerinha mais nessa idade intermediária aí Que vai ser bênção também Mas hoje, praticantes no Ministério ELO Mesmo atuantes mesmo A gente tem a partir de 13 a 14 anos E estão todos convidados, né? Quem quiser vir participar do evento do Ministério ELO Está de portas abertas E sempre aí nas mídias sociais tem a agenda deles E antes da gente ir para o intervalo Nós vamos tomar mais uma luz Nós não, não é vocês, né? Depois nós vamos ter um breve intervalo Meninos Eu quero viver a tua vontade Me desfazer das minhas vaidades Entregar por inteiro o meu coração Para cumprir teus propósitos Não quero agir na minha força E sim confiar no seu plano Me apresento a ti Me apresento a ti como oferta de novo Me limpa, me cura e me aceita O Senhor é a minha rocha e meu escudo Mefleiro Música Nele confio Meu coração Música Fui socorrido Na minha angústia Alegre transborda Meu coração E com o meu canto eu o louvarei O Senhor é a minha rocha e meu escudo Nele confio meu coração Fui socorrido na minha angústia Alegre transborda meu coração E com o meu canto eu o louvarei E com o meu canto eu o louvarei E com o meu canto eu o louvarei Uma verdadeira história de fé Renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Voltamos com o grupo Lelo Meninos, vamos continuar Agora, Samuel Quero perguntar para você Eu sei que além de ter toda a inspiração Vocês fazem um discipulado Mas também tem a técnica E isso é muito importante Eu sei que vocês vão participar de uma capacitação em janeiro De 2021 em São Paulo E de onde surgiu essas necessidades? E o que vocês esperam trazer de lá? Então, a necessidade surgiu muito do que o pessoal falou Da gente entender que não é só sobre cantar Não é só sobre tocar É sobre o propósito que está por trás disso tudo que a gente faz E num dos discipulados A gente conversando, né? O Léo falou com a gente que Não tem como a gente levar as pessoas a um lugar de adoração Sendo que a gente não esteve lá antes Como a própria Bárbara falou Então a gente tem que entender a adoração a Deus Da forma correta como ela deve ser feita E por isso Eu e o William fomos abençoados Com a oportunidade de ir para São Paulo Em 2021 E o que a gente espera trazer de lá É um pouco dessa experiência, sabe? De como a gente pode apresentar uma verdadeira adoração E de como levar os nossos irmãos Para esse mesmo lugar com a gente Porque esse que é o objetivo do louvor Da adoração congregacional É todos nós unidos como um corpo Indo ao mesmo lugar para encontrar o Senhor Isso que é a beleza do culto Sim E eu acredito que é isso que nós temos como objetivo principal De ir lá e aprender como fazer isso da melhor forma possível Para que o culto seja sempre harmonioso Seja sempre uma bênção Que a gente possa adorar a Deus em grupo Congregando juntos, né? Como um corpo E irá você e o William Eu e o William Moreira Janeiro 1 de 2020 Graças a Deus Graças a Deus E Reis, né? Essa última pergunta para você É a última pergunta Só pergunta, tá gente? Que tem mais coisas A não ser que às vezes também Surja outro aqui É verdade Que o Helo está preparando um presente de Natal para todos nós É verdade Pode adiantar assim um pouquinho do que é Ainda é tudo assim muito surpresa Olha, tem uma surpresa também Aconteceram alguns imprevistos aí Mas a gente está correndo aí contra o tempo aí Para poder acertar tudo E vai sair uma EP de Natal Com algumas músicas autorais Nossa E eu acredito que vai ser muito bacana Já estou ansioso já para tudo isso aí Vocês não estão gravando? Estão gravando E ocorreram alguns imprevistos Mas a gente está acelerando esse processo aí Para poder entregar tudo até dia 25 de dezembro 25 de dezembro? 25 de dezembro É a data assim que vocês colocaram para o lançamento E para correr contra o tempo também Mas eu tenho certeza que dia 25 de dezembro Nós vamos ser abençoados com esse presente Um presente mesmo Vamos louvar mais uma E depois desse louvor A Bárbara vai trazer uma palavra do trono para a gente Tudo bem, Bárbara? Amém Não quero mais viver para mim Te entrego os meus anseios para viver os seus Não tenho mais medo de ti Na presença do Pai Na presença do Pai eu deixo os sonhos meus Que eu venha a diminuir E que em mim o Senhor cresça E que em mim o Senhor cresça E que em mim o Senhor cresça Que em mim o Senhor cresça E 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 que em mim o Senhor cresça Se faça presente neste ambiente Vem com a sua glória e meu neste lugar Que tudo o que eu fizer seja pro teu louvor Te entrego os meus planos pra viver os seus Que minhas veias sejam cheias de unção Vivendo na dependência da dança de Deus Hoje eu me alegro por estar aqui No Santo dos Santos é o meu lugar Se faça presente neste ambiente Vem com a sua glória e meu neste lugar Jesus O seu amor em mim Pra sempre em mim Jesus Meu coração a ti Pra sempre a ti Jesus O seu amor em mim Pra sempre em mim Jesus Meu coração a ti Pra sempre em mim Pra sempre a ti Vem com a sua glória e meu neste lugar O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis Como é feliz o homem a quem disciplinas o Senhor Aquele a quem ele ensina a sua lei Tranquilo enfrentará os dias maus Enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá O Senhor não desampara o seu povo e jamais abandonará a sua herança Voltará a ver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração os seguirão Se não fosse a ajuda do Senhor eu já estaria habitando no silêncio Quando eu disse os meus pés escorregaram o seu amor leal me amparou Quando a ansiedade já dominava no meu íntimo o seu consolo trouxe alívio pra minha alma Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Mas o Senhor é a minha torre segura O meu Deus é a rocha em quem eu encontro refúgio E esse salmo traz um alento pra minha alma Porque todos os dias a gente pode orar e dizer ao Senhor Se não fosse a sua ajuda Onde eu estaria? Se não fosse o seu amor leal Os meus pés escorregariam e eu ficaria Como o salmista no salmo 40 diz A gente estaria num poço de lama Se não fosse a ajuda do Senhor Se não fosse o amor do Senhor nos amparando todos os dias E muitas vezes a gente se esquece que o Senhor nos vê A gente se esquece que Ele nos ouve Eu não sei se você em casa já sentiu isso Mas às vezes os dias maus Eles invadem as nossas vidas e a gente se sente sozinho A gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações Porque a gente não consegue ouvir a voz dEle A gente acha que Ele não está olhando por nós Mas o salmista aqui dá uma certeza pra gente O Senhor não nos vê? O Deus de Jacó nada percebe? Será que aquele que fez o ouvido não ouve? Será que aquele que fez os olhos não pode ver? Será que aquele que deu conhecimento pro homem nada sabe? Então isso é uma certeza pra gente Se você pode olhar pra você agora e olhar os seus olhos Você pode ter certeza que o Senhor te vê Se você pode falar e você pode ouvir Você pode ter certeza que o seu Deus pode te ouvir Porque foi Ele que te deu isso Ele conhece todas as coisas Ele está com a gente todos os dias E essa certeza no nosso coração Tira a ansiedade de nós Um tempo que a gente hoje está atolado na ansiedade Todos os dias a gente acorda E não tem certeza do que vai ser o dia de hoje Não tem certeza do que vai ser o amanhã E muitas pessoas estão sendo assoladas pela ansiedade Mas o Senhor Ele está te vendo O Senhor Ele pode ouvir as suas orações Nenhuma palavra que é pronunciada da sua boca Ele não sabe Ele já conhece Antes de você proferir as palavras da sua oração Ele já sabe o que você quer dizer Ele sabe do que você precisa Às vezes a gente ora pedindo uma coisa Mas não é o que a gente precisa Não é o que Deus quer pra gente Mas Ele sabe do que nós precisamos E o apóstolo Paulo diz Que o Senhor supriria todas as necessidades Que nós venhamos a ter no Senhor Em Cristo todas as nossas necessidades são supridas Em Cristo nós temos a certeza do amanhã Porque Ele vive A gente pode crer no amanhã Porque Ele ressuscitou Ele não está mais preso naquela cruz Ele ressuscitou Nós temos a certeza de que há uma esperança eterna E essa esperança é a âncora da nossa alma A gente tem essa certeza Que essa esperança de que um dia nós nos veremos de novo De que um dia nós estaremos pra sempre na glória com Ele É a esperança É a âncora da nossa alma Então se você se sentir sozinho Se você se sentir desamparado Lembre-se que o Senhor Ele te criou O Senhor Ele te vê Ele pode te ouvir E você não está só Ele sabe o que é melhor pra você E Ele trabalha em todas as coisas Por aqueles que amam a Deus E por aqueles que estão de acordo com o seu propósito Amém 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 Que Deus me sentiu usando poderosamente na palavra É sempre muito bom te ouvir E você falou uma coisa, né? Ansiedade, né? Eu acho que é um mal dessa era, dessa geração E eu acho que isso muito vem desse excesso de informações que a gente recebe É tudo muito rápido É muito excesso E acaba gerando um sentimento mesmo, né? De ansiedade, de angústia E outra coisa Mesmo conhecendo a palavra Nós nunca estamos preparados para os dias maus E eles virão Jesus já nos disse Já nos disse E eles virão Aí nesses dias maus a gente pensa assim O Senhor não está falando, né? Não estou ouvindo Mas eles virão Jesus já disse, né? Então a gente só precisa Confiar Confiar Vamos louvar Só mais uma Para encerrar, gente Com sinergia Eu quero agradecer por poder participar do quadro Porque o quadro pertence aos jovens Eu julguei que só participar um pouquinho com eles Quero agradecer a todos por estar acompanhando todo o programa da EGTV E vou deixar vocês também despedirem Fazer os convites Falar um pouquinho da programação do Elo Toda a programação que o ano tem Para o pessoal que nos acompanha E? Bom, em nome do grupo todo Eu quero primeiramente agradecer o convite, né? Para a gente é uma oportunidade muito legal estar aqui, né? Eu pelo menos gostei bastante A gente fica um pouquinho nervoso Mas é falta de costume E também agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui E estender o convite para vocês Nós temos o nosso encontro semanal Ele ocorre no sábado às 18 horas Nós o chamamos de Ruiós Que é Filhos Maduros É onde nós estamos aprendendo a sermos filhos maduros E estamos nos aperfeiçoando Então, fica aqui o convite todo sábado às 18 horas Aqui no Tempo Central Você é o nosso convidado Nós te esperamos aqui Vai ser muito bom ter você aqui conosco Ana Lídia Antes da gente encerrar de vez com o louvor Passa para o pessoal As redes sociais do Elo Porque lá eu sei que vocês põem todas as programações Porque tem muita coisa A gente sempre posta a agenda do mês O que tem no mês O Instagram é Elo Ministério E eu queria convidar vocês também para ir no YouTube Ministério Elo Lá tem as nossas músicas autorais Lá tem os podcasts também Que nós não estamos fazendo agora Mas tem muita coisa legal lá E no Spotify também Nós temos todas as nossas músicas autorais lá Dona missis Então vamos lá Vem cá Signo é o Senhor Assentado no trono Coroado acima De todo o mundo Amém. Amém. O Seu nome cantamos, Santo, Deus poderoso e ao ouvir o Teu nome cantamos, Santo, Santo. Amém. Amém. O Seu nome cantamos, Santo, Deus poderoso e ao ouvir o Teu nome cantamos, Santo, Santo. Amém. Amém. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem 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 E ao ouvir o teu nome Cantamos Santo, Deus poderoso E ao ouvir o teu nome Cantamos Santo, Santo Você tem paz no seu coração? Tem uma coisa que tem afligido a sua alma? Tem algo que tem trazido preocupação ao seu coração? Deixa eu trazer uma palavra para você Que vem direto de Deus para você Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou a dou como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Esse texto eu li em João capítulo de número 14 E o versículo de número 27 Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos Ele fala essa palavra para eles E parece que o texto está praticamente nos dias de hoje É interessante a palavra de Deus porque ela é viva E ela é eficaz E olha que interessante Jesus aqui na terra Quando ele estava com seus discípulos Dando as suas últimas instruções Ele chama os seus discípulos E diz para eles assim Olha, deixo-vos a paz A minha paz vos dou A paz que Jesus dá Não é a paz que o mundo nos oferece A ONU, ela tenta trazer a paz entre os países Trazendo uma conciliação entre os países Mas quando os países começam a lutar A se guerrear A ONU não consegue trazer a paz Agora a paz que eu estou dizendo para você aqui hoje É a paz na sua alma Coisa que só Deus pode fazer por você E o que eu estou apresentando para você aqui É Jesus Jesus é o único que pode trazer a paz ao seu coração E ele dizendo aos seus discípulos Ele fala Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vuladou como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração E nem se atemorize Não adianta entrar em pânico E achar que as coisas não tem mais solução Muito pelo contrário Deus tem a solução para você E a solução que Deus tem para você Chama-se Jesus E Jesus Ele te dá a paz Ele te dá alegria Aquilo que está faltando dentro do seu coração Jesus Ele traz para você Ele traz a paz que o mundo não pode trazer Por isso que nós não precisamos ficar Atemorizados Preocupados Não Descansa no Senhor Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele vai fazer por você Ele vai trazer a paz ao seu coração Ele vai trazer alegria ao seu coração Não fique atemorizado Achando que as coisas não tem mais solução Muito pelo contrário Em Jesus Nós encontramos a paz Em Jesus Nós encontramos a solução O texto diz Deixo-vos a paz A minha paz Os dou Às vezes nós encontramos com as pessoas na rua E deparamos com situações que às vezes As pessoas Talvez sem abrir a boca Nós percebemos A tristeza no coração das pessoas A tristeza no semblante das pessoas E eu quero dizer justamente para você Que Jesus é a paz Jesus é a alegria do seu coração Ele é aquele que traz a esperança Para a sua alma E eu quero fazer agora Uma oração com você Para que Deus possa vir de encontro Ao seu coração E trazer a paz que você tanto almeja Tanto deseja Ora comigo Pai eu te louvo De todo o meu coração E eu quero agora neste momento Apresentar ao Senhor Essas pessoas Que estão nos vendo aqui Que elas possam Ó Deus Sentir uma paz Que só o Senhor pode dar Ao coração delas Que elas possam sair Ó Deus Desse sofrimento Dessa angústia Desse sentimento De que não consegue encontrar a paz Mas hoje Nós apresentamos a essas pessoas A pessoa viva Do Senhor Jesus Cristo Aquele que pode dar a paz E eu te peço Neste dia Neste momento Que o Senhor Entra no coração deles Trazendo o alento Trazendo a paz A esperança A alegria Que só o Senhor pode dar Pai Essa é a minha oração No nome de Jesus Cristo E é isso que eu quero para você Que você tenha paz No seu coração Que Deus te abençoe E que nunca falte A graça E a paz do Senhor Sobre a sua vida Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe